Quer deixar o seu Xbox One mais poderoso e sem erro nenhum? Eu vou te apresentar três aplicativos pra te ajudar a deixar o seu monstro cada vez melhor. Tá no ar mais um Rale News, edição da tarde. Galera, as inscrições pro novo quadro Reagindo ao Canal dos Inscritos continua a mil lá no meu Instagram, blog Halé, pra você participar, me envia via DM o nome do seu canal, sobre o que ele fala e o link dele, tá? Não esquece de falar, Léo, gostaria de participar do quadro novo Reagindo ao Canal dos Inscritos. E eu vou separar alguns pra começar muito provavelmente na semana que vem, tá bom? Então bora pra notícia, galera, porque, vocês sabem, né? Eu já tô nesse mundo do Xbox há muito tempo, embora tenha começado aí no Xbox 360, 360, não preciso nem falar, né? O quanto a minha vida faz parte da comunidade Xbox e o quanto eu amo esse produto. Afinal de contas aí são mais de 15 milhões de visualizações só falando da mesma coisa, do mesmo produto. E hoje eu trouxe três aplicativos pra te ajudar no seu dia a dia. Por sinal, aplicativos esse que eu nem sabia, cara. Nem faz ideia desses aplicativos pra calibrar, detectar erros, o que no final das contas vai te ajudar muito a melhorar a imagem, a detectar qualquer tipo de erro, por exemplo, que haja no seu controle, e vai ajudar muito pra você que é proprietário do Xbox One. Vamos ver quais são eles a partir de agora? Detalhe que todos vocês conseguem baixar na loja da Microsoft, tá? Bora pra lá. E o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês, galera, é o Game Controller Tester. Esse aplicativo serve pra detectar pequenos erros nos controles de vocês aí. Ele possui um interface simples e graças aos motores de vibração do controle do Xbox, você pode detectar se alguns botões falham ou estão perdendo a confiabilidade. Então é uma mão na roda, principalmente pra você que é muito preocupado aí em ter tempo de resposta rápido, porque de repente se o seu controle tá apresentando algum tipo de erro, você não possa extrair aí o que ele tem de melhor. E o próximo aplicativo é o Display Tester, galera. Com esse aplicativo universal, você vai poder detectar os pixels mortos na sua tela e as faixas brancas ou erros devido à configuração de cores incorretas na sua TV. A quantidade de opções oferecidas é bastante ampla e os testes realizados são bastante precisos. Então é mais um aplicativo pra ajudar a corrigir as cores da sua tela ou TV, o que ajuda bastante na hora de você ter ou extrair uma imagem completamente real e fidedigna aí do seu console Xbox One. E pra finalizar, galera, o Volume Matter. Com esse aplicativo, você vai poder testar se os dois lados do seu fone de ouvido estão funcionando corretamente. E o aplicativo é a coisa mais simples que você pode encontrar na loja da Microsoft e basicamente permite testar os dois lados do estéreo dos fones de ouvidos. Então acaba que esse aplicativo é uma mão na roda pra saber se o seu fone de ouvido tá funcionando 100%. Volta pra mim. Bom, galera, três aplicativos tranquilaços de mexer. Você pode baixar na loja. Então é muito tranquilo mesmo. Inclusive já vou pedindo pra você divulgar esse vídeo pra comunidade porque, querendo ou não, são tipos de aplicativos que ajudam os proprietários do Xbox One e eu adoro trazer esse vídeo aqui, esse tipo de vídeo, aliás, aqui pro canal pra ajudar vocês. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e pra você que quiser participar dessa promoção e do meu Instagram, BlogRalé, corre agora, me manda a DM com o link do seu canal falando Léo, quero participar do novo quadro Reagindo ao Canal dos Inscritos. Logo abaixo você me fala aí sobre o que que fala o seu canal, sobre o que que ele é, se é Jack's Box One, se é sobre algum jogo indeterminado. Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês, beleza? E não esquece de mandar o link que é muito importante, tá bom? No mais, galera, Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto e misturado. E aquele abraço. Valeu!